Fala pessoal, aqui é o Kuro, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, galera, estamos aqui de volta no Ring Road Estamos aqui prontos para viver com a nossa colônia dos KuroNators, galera Então vamos lá, né? Vamos fazer um negócio aqui Nossa, eu acabei de ver aqui, galera, que eu tava fazendo uma geladeira e eu não arrumei isso aqui Então vou arrumar a estrutura, demolir isso aqui, demolir aqui pra ter a nossa geladeira, né? E vamos também fazer o que agora? Vamos colocar um pavimento, vamos colocar um chão de madeira Boa, chão de madeira E tamo tranquilo por enquanto, eles tão dormindo e a gente tem visitantes Eita, como assim? O grupo dos Matoura que estão visitando a colônia, ir para o local Eles já tão aqui? Não tão aqui não, galera, já devem ter visitado e eu não vi Caramba Mas bem, eles tão dormindo aqui, então vamos acelerar Acelerar aqui um pouquinho Acelerar aí, molecada O corpo da Zilhama ainda tá ali Vamos aproveitar aqui, pausar um pouquinho Mexer aqui Produção Zona Zona de estoque Zona de estoque aqui, vai ter o que? Permitir comida, refeições, crua, chocolate, fabricado bruto, corpos Corpos animais, isso Me falaram isso no último episódio e eu não tinha mexido, né galera? Então vamos arrumar aqui, prioridade Altíssimo Boa Beleza, galera Tamo de boas Tamo de boas Então vamos lá, galera Vamos dar play E vamos continuar aqui Todo mundo acorda aí, galera Acelera Acelera o passo O Zilhik, ele tá comendo O Xaui e a Odon ainda tão dormindo E o Zilhik vai ali trabalhar, ó Tá indo trabalhar ali Ele tá fazendo a fiação pro nosso refrigerador Ó lá, moleque eficiente Tô gostando dele As outras duas, ele tão dormindo Mas elas já vão acordar O Xaui acordou, a irmã dele foi comer Beleza, a gente tá com pouca comida, galera Que tá me incomodando um pouco Mas já já a gente vai ter mais comida agora Porque a gente vai arrumar essa geladeira E vamos trazer esse corpo dessas ilhamas aqui, né? Dá uma olhada Morto menos de dia Falta parte do cor fresco Não estraga em um dia Vixe, galera Acelera, acelera O Zilhik, por favor, alguém Priorizar e demolir o Wildwood Agora vamos lá pegar Priorizar o transporte de alpaca morto Priorizar o transporte de alpaca morto Xauiú, me ajuda aí Eita, tem um macaco morto aqui Caramba, que medo Achei que já era a... É Jamima Jamima, esqueci o nome dela Cadê a nossa macaquinha? Jamima, cadê você, macaquita? Não sei, cadê a nossa macaquita, galera Mas eu sei que ela tá viva Ela tá aqui, ó Qual que é o teu nome mesmo? Gemima É Jamima, galera Eu já tava achando que tinham matado a Jamima Já tava triste É, deixa eu ver aqui Vou fazer mais uma porta aqui Estrutura Portinha Pra gente fechar aqui Vamos fazer aqui, né Esqueci de colocar aqui Desde madeira Aqui Boa, moleque Beleza, já temos um refrigerador ali Então, galera Estamos tranquilos E não, não Essa área de estoque aqui é só pra ter comida Seus cabeção O que vocês estão colocando as coisas aqui? Armazenamento Permitir Fabricado não Tira daqui, mano Tira daqui Eu sou comida, moleque Sou comida Nossa senhora, galera Eu tenho que ficar esperto Esses caras são meu burro Mas estamos aqui na nossa salpaca Então, vamos aqui mexer Butcher table Wood Tarefas Adicionar tarefa Butcher creature Vamos fazer aqui 10 Beleza Aqui tem o cookie de oven Tarefas Adicionar tarefa Cook simple meal Simple meat Vamos fazer 10 Também Beleza Tá certinho lá Agora eles vão começar a cozinhar Acredito eu É, tá começando a cozinhar Boa, moleque É isso aí, galera Já estamos conseguindo aqui fazer comida Caçador não tem arma Quem tem Quem não tem arma? Ah, opa Que isso? Nossa Solitário juntou-se a sua colônia Um village com o nome Snap Chegou e juntou-se a colônia Ele é um Epa, era um fazendeiro? Ok, deixa eu ver Você, necessidades Personagem Opa, você é bom Você é tranquilizador Faz pesquisa Você é bom em fazenda Que é bom com animais Ah, gostei de você, galera Seu nome é Snap Ele é intelectual e assustador Ele é incapaz de ser intelectual e assustador Ele é um pouco slowpoke Ele cai fácil E ele é um atirador preciso Beleza, então Seja bem-vindo à nossa colônia E opa, galera Tem comida aqui Vamos pegar Não tinha visto E o Snap tá aqui Vamos mexer no Snap Ah, Snap, né Mexer aqui Work Vai você aqui Beleza Tá, tá tranquilo aqui O que eu preciso fazer? Assim É... Prodades manuais Não Onde que eu mexia? No outro Não, assim Aqui Boa, moleque Work Você vai trabalhar Seu horário Vai descansar Esse E vai trabalhar Esse, moleque É isso aí Não, não Adorei Boa, galera Boa Tamo de boas Tamo de boas Tamo agora um novo Uma nova mulher aqui Na nossa colônia Ela tá tranquila Temos comida Tamo tranquilos também E eu quero fazer uma coisa aqui Zona Zona de animais Hum... Ah, eu acho que eu posso controlar Ah, ela tá sem cama, galera Vixe Gemima Informação Necessidade de saúde Social Hum... Só mais deixa Deixa eu colocar uma cama Pra eles fazerem Pra... Pra Snap Pra Snapzinha Deixa eu ver Estrutura Bobilha Caminha Uma cama Passa assim, ó Fazer uma caminha aqui Caramba Errei aqui, galera Errei aqui Deixa eu fazer uma cama Pra Snap Ô, meu Deus Não consigo girar a cama Caramba, aqui Beleza Fizemos a... Vamos lá, Snap Prioriza aí tua cama E dorme Olha lá, Snapzinha Faz uma caminha pra você E vai dormir, moleque Boa Isso aí Boa menina Isso aqui é... Designar Dono Snap Vai dormir, Snap O que você tá indo fazer, Snap? Ah Ela tá vagando ali Deixa eu dormir Vou te alistar E se vai dormir Vai dormir Que amanhã você tem que trabalhar, menina Tá tarde O que você vê? Ela não quer dormir Ela não vai dormir, galera Vamos acelerar aqui Tá chuchu, beleza Vamos lá Tamo tranquilo E, ó Por enquanto Esse painel aqui Tá indo bem, galera A gente não tá precisando De muita energia Tamo com iluminação boa Só vou colocar Mais uma lâmpada Deixa eu já Desacelerar um pouquinho Deixa eu colocar Uma lâmpadinha Aqui, ó Alegria Segurança imobília Uma lâmpadazinha Aqui, ó Pra eles conseguirem enxergar Também na nossa cozinha E na geladeira também Colocar uma lâmpada Aqui na geladeira Boa, molecada Deixa eu ver Quanto que tá a temperatura aqui Interior Menos 16 graus Deixa eu mexer mais um pouquinho Menos 10 Isso Quero que fique gelado Ali dentro E eu quero fazer E eu quero fazer agora Uma coisa também, galera Que eu vou precisar Pra fazer mais muralha Que é o seguinte Deixa eu ver Produção Sculptor table Mesa de escultor Só que a gente vai ter que ter Uma salinha pra ela Então vamos ver Vamos pegar essa área Aqui, ó Deixa eu já Fazer aqui Estrutura Uma parede Tem uns blocos De Prato Não Caramba Vamos fazer de madeira mesmo Beleza Fazemos ali Por enquanto Eu não consigo Separar os quatro Porque eu tô Sem espaço Mas vamos lá Vamos lá E acho que agora Vamos começar a mandar A galera pra minerar Um pouquinho Aqui eu não me sinto Muito bem No minerar Porque eu sei que tem Essas paredes Pode ter cagada Pode ter Pode ter coisa Que vai me ferrar Pode ter coisa Que vai me ferrar Vamos ver Aqui vai ter uma porta Pode ser Aqui, ó Demolir Arquiteto Estrutura Opa, estrutura Portinha Aqui Fazer aqui agora Um pavimento Não Peso de madeira Beleza, galera Estamos começando a expandir Bem a nossa casinha aqui E por enquanto Não tá vindo nenhum perigo, né Galera disse que Opa, opa Pesquisa terminada Gun Turrets Opa, galera Agora a gente já tem Umas Gun Turrets Pra gente dar tiro nos caras Então vamos lá A casa tá limpa Espero que esteja Vamos lá, então Galera Temos aqui agora Gun Turrets Eletricidade Diverso Segurança Improvisado Turret Precisamos de 175 Steel Components Steel Onde tem Steel Aqui pra minerar Deixa eu dar uma olhadinha Isso aqui é Compacted Plastil Opa, opa Ride A gente vai ser raidado, galera Um grupo de piratas Do Pikeman Chegaram nas proximidades Eles vão preparar E depois de atacar Prepare uma defesa Ou os ataques Preventivamente Vamos dar uma olhada neles Tem um carinha só Cidades Personagem Equipamento Ele tem um Ele tem um club horrível Uma camisa horrível, galera Cidades Personagem Ele é uma porcaria Não, que sabe Opa Ele é bom em medicina, galera Eita, eita Será que eu capturo Esse cara aqui? Bem, vamos ver, né Vamos esperar ele chegar ali Galerinha Seguinte Cadê o Slick? Slick Tchau, ele está Vem aqui, Slick Cadê o outro carinha? Cadê ele? Ah, tá ali, ó Slick Chega aqui Isso Vem aqui Slick Lady Tá ali Tá vindo? Eles vão começar o ataque, galera Vamos começar Ele tá vindo, galera Ó, o Slick Slick vai conseguir Slick eu sei que ele vai Ataca ele, Slick Eu quero atirar Ah, ele tá dando a volta Ataca ele, galera Eu não consigo atacar o cara, mano Que isso? Aí, boa, Slick Atira Continua atirando, moleque Isso Vai, Slick Acerta Vai, Slick Isso, tá tomando uma Ih, boa, Slick Não, não Slick Para, para, para Vamos lá Vamos ver como é que ele tá Condição Personagem Saúde Tá com nenhuma dor Ele tomou um Um tiro No pulmão direito E no tronco Ele tomou dois Bem, então vamos lá Vamos fazer o seguinte, galera Vamos fazer o quê? Work, assim Animais Search Epa, epa Solar Flare Putz, galera Vem um Solar Flare Ferrou aqui Minhas coisas de eletricidade Não acredito nisso Temos dois colônias ocupadas Mas vamos fazer o seguinte, então Enquanto aquele cara Tá agonizando ali Deixa eu ver Eu vi uns ferros aqui, ó Isso Pega aqui Major Brick Hisc Você por quê? Necessidades É, beleza Indesconfortável Tá escuro Tá comendo sem mesa Corpo observado Ah, ele morreu Ele morreu Ele tá morto Putz Faz o seguinte, então Vamos colocar uma covinha Aqui pra ele Work, arquiteto Diversos Cova Colocar uma cova ali E vamos lá Vamos lá Slick Você vai ajudar aqui Ô, cara Remover Remover Vai lá Remove Filho Sei que você tá com sono Mas se é o homem da casa Você tem que fazer as coisinhas Agora você vai o quê? Você vai priorizar Fazer isso aqui, ó Tá vendo cápsulas de mercadoria Aqui também, galera Já vou ver isso aí Já vou dar uma olhadinha, né? Beleza E agora você vai priorizar Enterrar ela Boa, moleque Enterra Isso Agora você pode dormir Vamos olhar agora Essas cápsulas de mercadoria Detecte Um conjunto de cápsulas de carga Que caiu nas proximidades Talvez encontre algo de útil Nos destroços Vamos dar uma olhadinha Opa, boa O que que é isso? Eita, galera Tem droga aqui, hein? Vixe É o seguinte Não vamos pegar as drogas, não Vamos pegar só os estil Tô com medo De eles pegarem as drogas ali, galera Carregar Carregar Beleza Ainda tá com o Major Brick Risque ali Leva essas drogas aqui também A gente pode ver Por um preço bom E vamos lá Vamos lá Vamos voltar pra casinha E como é que você tá agora? Shaoyuan Shaoyuan Personagem Necessidades Você tá com expectativa Vai embora Você tá confortável Beleza Você só tá, tipo Hã? Uou Ela foi recusada Pelo Odon, galera Caramba É por isso que ela tá triste Ela tomou um fora Pô, Chodon Agora 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 Você foi dar um fora nela Melhor hora Pra você querer dar um fora nela Tadinho Mas vamos lá então, né, galera Vamos agora fazer uma Sculptor Table O que é isso? Opa Temos arroz Olha O arroz já foi colhido Então O que é isso? Major Brick Alerta crítico Quem tá com Você de novo Necessidades Ah Ela tá triste porque ela tomou um fora, né Mas dá nada Dá nada Relaxo Recolhe as coisas ali e fica tranquilo Vou fazer o seguinte, galera Eu quero agora fazer a nossa mesa de escultor Produção Sculptor Table Aqui E o que mais? Hum Que isso? Ah Eu quero fazer também a mesa deles, né Mobília Mesa Mesa Uma mesinha E agora Umas Opa Umas cadeiras, né Beleza Vamos usar as nossas cadeiras Fizemos uma mesa ali Tá Belezinha Fazer aqui um potinho de flor Pra ficar mais bonito O local, né, galera Poxa Eles tem que Tem que tá feliz Beleza E agora Ah, sim, galera Eu tava esquecendo de outra coisa Eu tinha que fazer o negócio Pra eles se divertirem, né Vamos fazer o seguinte Vou fazer uma mesa de xadrez Aqui E fazer mais umas cadeiras Vamos aproveitar que a gente tem Bastante madeira, né E vamos lá Pronto Tamo tranquilo agora, galera Sabe o que vocês precisarem Vocês estão de boa Opa, cara de macaco estragou Aff Maldito solar flare Vai durar quantos dias? Vai se passar em mais um dia Vixe Bem, não dá nada Tarefas Adicionar tarefa Simple mil Ah, tá Ele não tava cozinhando Porque não tava ali O cabeção Vai cozinhar, né Vai xaoyu Mostra que dá pra cozinhar Daqui a pouco Daqui a pouco já dá pra colher Isso aqui Isso aqui Tá crescendo ainda Esse aqui Ainda vai demorar um pouquinho Mas já tá dando pra Querer colher, né Galera Então a gente tá indo bem até Tô achando incrível, né Tá tudo tranquilo Por enquanto Snap tá comendo ali Tá todo mundo tranquilo, né Galera Ótimo Tô ficando feliz Nossa base Tá indo bem E vamos fazer o seguinte Opa Fazer aqui Porque não é pra eles mexerem, né Não mexer Porque senão O negócio fica feio E vamos colocar aqui agora Uma luz, né Na nossa Salinha de recreação Colocar uma luzinha aqui Acho que uma só tá bom, né Espero que esteja Olha lá Snap Construição falhou Pô, Snap Você tá me zoando, né Poxa Vamos lá colocar outra coisa Pra pesquisar Research Geothermal power Não Outdoors Usos coloridos Full de som elétrica Refining Vamos pesquisar isso aqui Beleza, tá tranquilo E parece que tá Tudo melhor agora, né Colô Não tem arma Ela não tem arma ainda Equipe isso aqui, ó Vai, Snap Equipe aqui, ó Equipar esse club horrível Mas não é o que tem Pra equipar E agora eu quero ver Um negócio, galera Arquiteto Diversos Eletricidade Segurança Aqui, a gente já consegue Fazer uma Turret, galera Boa Olha só Que lindeza Vamos colocar uma Turret por aqui Assim, ó Daí a gente puxa Não, não Deixa eu Cancelar Eu quero puxar uma Turret perto da Nossa porta Aqui assim, será? Aqui acho que ela Protege bem, né Dá um aqui, ó Aqui Boa E outra Aqui Bom, moleque Agora vamos fazer aqui Os cabos Enquanto eles estão dormindo A gente pode ir projetando Né, galera Beleza E agora a nossa Outra Turret Vou puxar aqui O cabo E fazer aqui Boa Ó, tamo bem Tamo tranquilo Tamo com comida Escassa ainda Infelizmente Putz Deixa eu ver aqui Só quero ver se eles Não vão estragar, né Estraga em duas estações Opa Não refrigerado Como assim? Aqui tá Ah, você não tá refrigerando Né, filhão É, menos 10 Celsius Pode deixar frio aí Isso, filho Estraga em três anos Boa, galera Boa Deixa eu carregar essa merda Aqui pra fora daqui Deixa eu arrumar esse negócio Sculptor Tablewood Adicionar tarefa Make Acho que não era isso Que eu queria, não Qual que era? Produção Sculptor Tailoring Ah, Stonecut Poxa Vamos fazer o seguinte Vamos demolir essa aqui Alguém demole ali Tá todo mundo dormindo Achou que acordou antes Acho que ela não tá mais chateada não, né, galera Deixa eu dar uma olhada nela Necessidades Ah, agora tá tranquila Tá de boa Tá de boa Ela tá com um sono perturbado Mas nada que vá realmente chatear ela E agora eles estão trabalhando aqui nas turrets Bom, galera Daqui a pouco já vai ter Segurança pra nossa vila Né, pra nossa colônia E vamos estar tranquilo Vou dar aqui um Minor Break A Shia Will Mas é porque ela não para de tentar cantar Odon E Odon não quer nada com ela, né Por favor, Shia Will Para de ficar triste aí Por causa do que Odon não te quer Construir a Stonecutter, filhão Vai lá, faz essa turret Slick Eu sei que você consegue, moleque Vai, vai Uou Temos agora uma turret E podemos aqui fazer Uma seed bag em volta dela, galera Precisa de o que? Ah, precisamos de steel Vixe Isso aqui é Compacted Steel A gente vai ter que minerar isso aqui Minerar L Beleza Estamos de boas Vai minerar ali os steel Molecada E fica esperto Galera, eu tô com medo Do que pode ter aqui dentro Porque eu sei que Quando tem parede Pode ter coisa dentro Isso me dá um pouquinho de medo Assim, sabe Ai, 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 ai Tá tranquilo Tá tranquilo Showwork Ordens Mineirar Tá, tá tranquilo ali Vamos tomar cuidado Pra não liberar nada Que o apocalipse não queira, né O que é isso aqui? Compacted Machinery Eita Que loucura, galera Vamos ficar de boa Eles estão fazendo ali agora As barricadas Essa turret Eles não fizeram ainda Mas ainda, né Olha lá, estamos Ih, caramba, galera Tá tendo batata Agora a gente vai ter comida, hein Vixe, vixe, vixe Deixa eu ver como é que tá o interior aqui Dois graus Estraga em três estações Doze dias Três anos Beleza, tá tranquilo Isso aqui são bagas Que isso? Não sei Tarefas Tô achando engraçado Que eu tô tendo que colocar Toda hora pra ele fazer, né Galera, mas não dá nada Vamos lá Tá tranquilo Tá favoráveis Não é nesse estoque aí não Snap, tá louco? Snap tá bem doidona ali, galera Poxa Mas parece que a gente tá indo muito bem, galera Talvez porque eu não tô jogando uma dificuldade tão difícil Mas tá dando tudo certo por enquanto, né Não tá vindo tantas raids Tá dando certo Tá recolhendo tudo isso aqui Vamos lá Por favor, leve as batatas para o refrigerador, galera Estraga em quatorze dias Leva batatas para o refrigerador E aí, o que que é isso? Tá comendo bagas, galera Tá comendo os baga Mas tá de boa Então vamos lá Todo mundo tá tranquilo Shawyu tá fazendo umas comidinhas Boa, Shawyu Alguém leva essas batatas, por favor, aqui Para o refrigerador Boa, Zeke Nossa, galera Tá dando tudo muito certo Eu tô achando engraçado até Temos luz Tá tudo lindo Só tem uma coisa que eu quero mexer aqui Que é isso aqui, ó Tarefas Acionar tarefa Make granite blocks Fazer dez Sempre Acionar tarefa Sandstone também Beleza Tamo tranquilo agora Tamo tranquilo Tamo produzindo as coisas Epa Perigo ancestral Enquanto o Slick se aproxima da parede ancestral Uma sensação de mal Agora o apodera-se dele Vou ir para o local Eita Slick Eita Slick Aqui Vixi, galera Não é um bom sinal Não é um bom sinal Não é um bom sinal A Shawyu ainda tá triste Mas dá nada A Shawyu relaxa Você vai achar alguém que te ame ainda Coloquei outra Lamp Boa Calma, Shawyu A Shawyu ainda tá chateada Que ela tomou um fora, galera Mas, galera Parece que por enquanto Tá indo tudo bem Tudo ótimo A gente já conseguiu Nossa primeira turret Nossa base tá indo tranquila Eles tão trabalhando tranquilamente Não tivemos nenhum problema Muito grave ainda Sobramos apenas um ataquezinho Que foi tranquilo Então, por enquanto As coisas estão Otimizantes Estão otimizantes Não, gente Como eu posso dizer pra vocês Tá um clima de positividade Aqui na nossa colônia Né, galera Mas, galera Eu acho que já vou deixar Esse vídeo por aqui Ele já tá ficando bem grande Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês continuem Apoiando essa série Do mesmo jeito que se apoiaram O primeiro episódio E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Deixe seu favorito Se inscreva no canal E é isso aí Kuro falando E eu vou Vazar Tchau 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 Tchau